E esse é um bom momento para quem quer comprar um smartwatch pagando muito pouco. O AliExpress confirmou, essa promoção aí de smartwatch e outros produtos que você vai pagar muito pouco vai até o dia 8. Muito legal. A expectativa é que acabasse já em julho, mas eles prorrogaram, então a promoção vai durar mais alguns dias. Então vou te mostrar como comprar smartwatch pagando muito pouco e também outros produtos bem legais. Na descrição tem o link aí de cada página que eu vou mostrar agora. Tem o link também da promoção do canal, você pode ganhar um Apple Watch. Tem vários cupons de desconto na descrição e comentários. Enfim, então vamos lá ao que interessa. Vou mostrar para vocês alguns smartwatches bem legais por preços muito, muito baixos. Só lembrando que ainda está rolando aquela promoção do fone de ouvido por apenas R$0,76. Esse fone, claro, custa muito mais do que isso. E o legal é que essa promoção é para qualquer usuário. Não precisa ser um usuário novo. Qualquer usuário consegue comprar por esse valor. Vou até abrir aqui o meu outro navegador. Esse navegador aqui, eu estou logado na minha conta principal, que é uma conta que eu compro normalmente no AliExpress. Então não é uma conta nova, como é o caso daquela outra conta que eu deixei aberto antes. Então no caso, para quem já é usuário no AliExpress, para quem já compra, fica um pouquinho mais caro, mas ainda assim está praticamente de graça. R$1,36, tá? Show de bola. Então a promoção continua. E para quem é novo usuário, um pouquinho mais barato, R$0,76. Além disso, tem dois smartwatches que você pode comprar por um preço muito bom. Vou deixar o link aí na descrição. O Huawei Band 6. Você vai utilizar esse cupom aqui, BRNU15. E vai pagar apenas R$189, tá? Muito top. E o DT100, um smartwatch sensacional para quem curte esse estilo. Ele é muito completo, tem review no canal. O Huawei Band 6 também tem, tá? Mas enfim, o DT100 é muito interessante por R$124. Olha o desconto. BRNU15. Esse cupom aqui, ele é para um novo usuário, é para quem tem conta nova no AliExpress. Então se você se encaixa e utilize, você consegue um belo desconto nesses dois smartwatches. Então, links aí embaixo. Bom, voltando ao assunto principal do vídeo, como comprar um smartwatch pagando muito pouco, tá? E não tem muito segredo. Basta você entrar aqui no AliExpress. Eu vou deixar o link de cada página dessa na descrição, cada produto. Com um usuário novo, com uma conta nova, você consegue comprar por apenas R$8,00 esse smartwatch. O 116 Plus, tá? Que custa em média R$30, R$40,00. Mas, muito interessante. Então você pode comprar isso aqui para revender, você pode comprar isso aqui para presentear alguém. Ou para uso próprio, né? É muito barato, muito barato. Com frete grátis. Então, tá sensacional. Só um detalhe, ó. Se você entrar nesse link com uma conta que você já compra, tá? O valor pode ser que não seja o mesmo. No caso desse 116, é o mesmo valor porque é um produto para qualquer usuário comprar por esse valor. Então tá bem interessante. Então você já compra esse... Ou melhor, você já compra no AliExpress, você entra nesse link e você consegue comprar por esse preço. Se você nunca comprou uma conta nova, é o mesmo preço também. Então, bem legal. Outro smartwatch que eu vou mostrar agora, o preço pode dar uma diferença, tá? Entre conta nova e conta antiga. Então, por exemplo, o D20, com conta nova você paga R$9,00. Com conta antiga, conta que já é utilizada para comprar no AliExpress, R$21,00. Já é um belo desconto, porque é um smartwatch que normalmente ele custa aí R$40,00 a R$50,00, tá? Então, tá valendo bem a pena. Eu ia falar, tá valendo bem a pena. Não sei de onde eu tirei isso. Tá valendo bastante a pena, tá? Mesmo sem aquele grande desconto do usuário novo, ainda vale a pena por R$21,00. Enfim, então só para deixar claro, às vezes a pessoa entra aqui no anúncio e eu divulgo aqui. Ah, você pode entrar aqui e comprar por R$9,00. Aí a pessoa clica e fica R$21,00. Então, é essa questão, tá? O preço para o novo usuário e o preço para o usuário antigo. Bom, então voltando aqui ao assunto. Você tem aqui o R$116 Plus por R$8,00. Você tem o D20 por R$9,70. Lembrando que o D20 e o Y68 é praticamente a mesma coisa, tá? Então, bem legal. Tá aí a opção. Você tem aqui também esse smartwatch redondo, bem legal, que você consegue ir por R$25,00. O preço dele não é esse, tá? O preço dele é bem maior. Então, você consegue esse smartwatch aqui por esse preço baixíssimo também. Frete grátis. Então, tá com muita coisa legal para quem quer um smartwatch. Claro, eu sei. São smartwatches básicos. São smartwatches mais de entrada que nem todo mundo quer para uso pessoal. Mas, como eu já falei em vários vídeos, você pode comprar para presentear alguém. Você pode comprar para revender. Então, você faz o que você achar melhor com o smartwatch, beleza? Não precisa ser para uso pessoal. Tem também essa smartband por apenas R$9,00. Também uma smartband aí custa muito mais do que isso. R$30,00, R$40,00. E você leva por apenas R$9,00, tá? A smartband bem com paletinha, bem bacana, bem legal o visual dela. Tem também a smartband M6, muito procurada aqui no Brasil. Por R$11,00. Eu já falei. Tomem cuidado. A partir do número 6 aqui, a cor é apenas a pulseira, tá? Não vem o smartwatch. Para vir o smartwatch é até o número 5 aqui. Então, fique atento. Então, muito barato. Apenas R$11,00. Tem também a M5, que também tem muita procura. Acho que a M5 tem mais procura do que a M6. A M6 lançou esses dias. A M5 tem um pouco mais de procura. Um pouquinho mais cara, mas também vale a pena por R$12,00. Vale muito a pena. É uma smartband aí que a galera vende por R$70,00. No Brasil, R$80,00. Então, a gente paga R$12,00 e vende por R$70,00, R$80,00. Que você venda por R$30,00. Já está lucrando um monte. Então, está valendo muito a pena. Então, bem interessante. M4, um pouco mais antiga, né? Esse modelo. Mas, ainda tem procura, tá? R$10,00. Também tem várias cores. O legal é que em alguns desses anúncios, ó. Você ganha um bônus. Um carregador extra. E você tem aqui uma pulseira extra, tá? Então, é legal. Deixa eu ver se esses outros tem aqui. Também tem aqui na M5, ó. Muda quase nada o preço. E você leva já um brinde. Então, você pode mandar para o seu cliente. Ou, se você for presentear alguém, manda já com um brinde. Fica bem legal. E aqui, além da pulseira, vem carregador extra. Tem também a M3 Pro. Um modelo um pouco mais antigo. Mas, também tem uma procura ainda. E aqui vem de bônus, de brinde, um cabo. Aparentemente, um cabo micro USB, tá? Não tem outra opção. Apenas essa opção com o cabo de presente. E aqui, não é um smartwatch, mas eu divulguei para vocês esses dias e ainda continua a promoção. Então, vale a pena. Para quem tem a BaseFit Bip, qualquer um, tá? Da linha Bip, você consegue utilizar essa pulseira. Bip Lite, Bip S, Bip S Lite e o Bip. Qualquer um, você usa a pulseira. Inclusive, se não me falha a memória, essa pulseira do Bip funciona até no GTS 1. Eu lembro que eu troquei a pulseira do meu Bip com a pulseira do GTS 1. Então, é interessante. E tem aqui também a case, tá? Eu não faço ideia quanto custa uma case dessa, mas eu acredito que é bem mais que R$5. Então, também vale a pena uma case aí para Bip, linha Bip. Beleza? Então, é isso. Tá aí a possibilidade, a oportunidade. Você pode comprar smartwatch por menos de R$10. Alguns são mais caros, mas ainda assim, muito próximos de R$10, R$11, R$12. Então, é uma promoção muito legal que o AliExpress está fazendo. Como eu falei, vai durar mais alguns dias. Então, tem que correr e aproveitar. Tem também o fundo de ouvido aqui por R$0,70, praticamente de graça. E os smartwatches aqui que você consegue comprar com um bom desconto. Lembrando que todas as promoções você encontra nessas duas páginas. Aqui com 70% off. E essa, que é a promoção principal do momento, até R$30, tá? Produtos baratíssimos por apenas R$30, ou melhor, até R$30. Então, tem aqui óculos por R$1, bolsa por R$0,27. Aqui a pulseira que eu mostrei pra vocês. Fone de ouvido por R$11. Outro fone aqui por R$6. LED R$6. Você tem aqui um brinquedo da Xiaomi por R$9. Enfim, então tem muita coisa legal pra aproveitar. Só dar uma garimpada aqui e achar algo que seja do seu interesse, beleza? Então, na descrição tem o link de cada página. Na descrição tem o link da promoção que tá rolando no canal. Você pode ganhar um Apple Watch. Lembrando, também tem os cupons de desconto. O cupom que eu mostrei antes pra esse produto aqui, ou pra esses dois produtos aqui, é um cupom... um cupom não, né? Um cupom pra novo usuário. Mas tem na descrição também alguns cupons pra quem já é usuário do AliExpress. E você consegue aí um desconto ainda mais interessante, tá? Então, dá uma olhada aí na descrição e aproveite os cupons. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí